E aí pessoal da GG União, aqui agora eu vou fazer a filmagem pra vocês né, do trabalho todo que foi feito Do rodeio né, que nós cortamos e madeiramos com a GG União Então, tá aí ó, um lance, dois lances de madeira, três lances, quatro lances, cinco, seis lances, sete, oito, nove Dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, tá sendo colocado aqui o dezessete lances de madeira, certo? Olha aí pessoal, aqui esteião de quartos que tem aqui por cima, 17 lances de madeira pra conseguir ter atravessado Olha aí ó, eu lembro quando eu passei isso aqui, foi muito difícil na época pra mim ter passado isso aqui Mas consegui atravessar, e agora os meninos vieram fazendo de novo né, já tá acabando aqui E já tá tudo pronto aqui no rodeio, e vai ser colocado madeira aqui essa semana, fechar esse esteio de novo Porque esse esteio não pode ficar aberto assim que é perigoso E aqui eu quero mostrar pra vocês né, aqui é onde vai ligar o gameleiro no salva-vida Nós temos várias passagens aqui, aqui é uma passagem de salva-vida Aqui desce lá embaixo né, aí ó, desce lá pra baixo Aqui também é outra passagem que a gente tem, aí ó, já deu duas Aqui pra frente nós temos várias passagens aqui, aqui já vai pra terceira passagem De salva-vida Vem cá pra vocês verem pessoal Ó, aí ó, aqui já é a terceira passagem Que liga lá embaixo, aqui já liga na caixa, cuidado vai na frente não Aqui já liga lá embaixo na caixa do apóstolo E lá pra dentro nós temos mais duas passagens São cinco salva-vidas aqui dentro do túnel Que entra pra aí adentro, eu não vou lá agora Que eu quero filmar ali pra trás pra vocês verem E vou contar uma história minha aqui pra vocês, ó Esse aqui gente, foi o lugar que o pastor Gilberto passou com muita luta Depois de quatro anos sem tirar pedra Aqui, com o dinheiro de uma pedra que eu tirei lá na frente Eu consegui tocar até aqui E aqui começou a dar as pedras de novo Tirei esse caldeirão Tirei um outro caldeirão aqui de baixo Tirei outro caldeirão aqui em cima Aí ó Tirei esse caldeirão E Deus foi me abençoando Eu fui produzindo Fui conseguindo tocar meu túnel E aqui eu comecei uma produção mais eficiente Aqui eu comecei a tirar pedra mesmo E meu primeiro caldeirão bom de pedra foi tirado aqui Na época nós conseguimos vender por 15 mil dólares E eu devia muito nessa época Consegui pagar muita conta E depois esse túnel começou a produzir aqui pra baixo E eu consegui sobressair, né Com o garimpo Então agradeço muito a Deus Essa área tão rica que Deus me deu aqui pra trabalhar E aqui pra dentro agora Uma outra área que eu lutei muito pra tentar passar na época E não consegui Porque não tinha condição financeira pra tocar Nessa época aqui Minha esposa tava trabalhando em casa de família Ganhando 200 reais por mês Não era brincadeira não Essa área aí E aqui pra dentro também Eu tenho outro túnel que eu fiz também Não consegui passar Isso aqui, gente É uma área muito rica Muito rica Que eu tenho aqui dentro Eu vou contar pra vocês aqui O que aconteceu aqui comigo O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Obrigado.